Música O prato típico de Louisiana Boina Brasa começou a ser servido por volta das 11 horas da manhã durante a sétima edição da Expoluz. Ao todo foram comercializados quase 3 mil convites para o almoço e neste ano teve seu espaço ampliado para atender a demanda. Mais de 200 voluntários trabalharam no preparo do prato típico. Então teve trabalho, lógico, mas o importante é o êxito que você consegue fazer. Então, graças a Deus, hoje nós estaremos tendo quase 3 mil pratos para a população de Louisiana da região. Nós estamos felizes por isso. Um dia mais importante, além do prato típico, é o aniversário do município. Exatamente, comemorar junto o aniversário do município que vai ser quarta-feira, mas de preliminar é servir a população de Louisiana da região que vem para o prato típico, onde está sendo servido com muito carinho, com muita dedicação. Então nós estamos preparados, uma grande equipe, mais de 250 funcionários para poder fazer esse trabalho para servir a população que vem nessa festa. Este é o sexto ano que o Boi na Brasa é servido. Para o prefeito da cidade, Mauro Islongo, a festa é uma forma de agradecer aos moradores que colaboram tanto com o município e dar espaço também para as pessoas da região que visitam Louisiana. O aniversário do nosso município significa mais desenvolvimento. Então a gente que é gestor, é um prefeito, na nossa idade nós amadurecemos. E o município tem que cada vez mais crescer, cada vez mais aparecer, e a gente como gestor tem que trabalhar e lutar por isso. E é o aniversário, a festividade do nosso prato típico, que foi lançado há sete, oito anos mais ou menos, nosso sétimo prato típico, não é verdade? Sexto prato típico, aliás, é a nossa sétima espolusa, então são sete anos que foi lançado. Então isso significa que é uma tradição, aonde nós podemos mostrar o nosso prato aos demais municípios, a nossa concã e o nosso município. Todos os municípios têm, nós também temos que ter o nosso, e graças a Deus está sendo um grande sucesso. Além da ampliação do espaço onde o prato típico é servido, outra novidade neste ano foi a presença da rainha do prato típico Boi na Brasa, que foi eleita pela primeira vez e a brilhantou ainda mais o evento com sua beleza e simpatia. Para mim é muito bom estar aqui participando, sabe? Ter, como for eleito, assim, a primeira rainha Boi na Brasa. Ah, é uma experiência e tanto, porque aqui é bom que vem bastante gente da região de fora, né? Então a gente vem tirar foto, a gente conversa, é muito bom, assim, ter novas amizades, novos vínculos, né? Bom, todos esses dias de festa e você, claro, não descansou tão bem, né? Nossa, é meio cansativo, é meio puxado, né? A gente pega na entrevista, depois tira foto, né? E é um pouquinho cansativo, mas dá para descansar um pouquinho. Aqui na região nós temos uma característica um pouco diferente até de outras regiões, que são esses pratos típicos, de forma organizada em cada município. Então cada um na sua data específica. Hoje é o dia de Lusiana, aqui é o prato típico Boi na Brasa, que é uma comida deliciosa, o churrasco, né? Como popularmente todos nós conhecemos. Eu tenho procurado estar presente nesses eventos, porque é uma oportunidade também de encontrar pessoas, de ouvir as pessoas, de conversar com as pessoas, trocar ideias, ouvir sugestões para o meu trabalho. Eu sou um político que gosta de estar sempre perto do povo. Se estando junto com o povo, você vai ouvindo o que o povo está falando e a tendência é de você errar menos. Então é perto do povo, distante do erro. Quem participou demais dessa edição da festa se surpreendeu com a organização e com o bom atendimento. Olha, é a terceira vez esse ano. Particularmente não é nem comigo que estou tratando do neném, né? Mas pela cara está muito bom. Vale a pena, viva, de preenche de terno. É uma festa boa, meio organizada. Vale a pena sim. Eu venho todo ano aqui no Armoço do Boi na Brasa. É muito, um prato muito típico, muito bom. E a gente agradece a prefeitura que participa desse armoço, para toda a comunidade. E o armoço é muito bom. E a sua organização? A organização está de primeira. O espaço para todo mundo, bastante gente. Dá uma beleza. Vale a pena participar. Vale a pena participar. Daqueles que não participaram ainda, no próximo ano que vem, participe. É muito bom. E a gente vai começar a pegar o nosso canal. E a gente vai começar a pegar o nosso canal. E a gente vai começar a pegar o nosso canal. E a gente vai começar a pegar o nosso canal. E a gente vai começar a pegar o nosso canal. E a gente vai começar a pegar o nosso canal. E a gente vai começar a pegar o nosso canal. E a gente vai começar a pegar o nosso canal. E a gente vai começar a pegar o nosso canal. E a gente vai começar a pegar o nosso canal. E a gente vai começar a pegar o nosso canal. E a gente vai começar a pegar o nosso canal. E a gente vai começar a pegar o nosso canal. Obrigado.